Olá! No dia 27 de setembro, nossa escola João Mendes Júnior realizou a primeira mostra de ciências. Durante este ano letivo, os professores de quarto e quinto ano participaram de uma formação oferecida pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Unesp com o tema Ciências na Prática. De lá eles trouxeram uma grande bagagem que poderia ser colocada no cotidiano escolar com as crianças. Durante os meses que se passaram, as crianças tiveram acesso a todo esse conteúdo que os professores trouxeram para eles e outros também pertinentes com o tema. E aí no dia 27 nós realizamos um fechamento com essa mostra, onde no primeiro momento, todas as crianças em forma de circuito passaram por todas as salas e lá foram recebidos por alguns alunos que juntamente com os professores ensinavam aos visitantes todo o processo e as experiências aprendidas. Numa segunda parte, as crianças receberam uns colaboradores da Unesp que trouxeram lupa, insetário, microscópio e todas as crianças puderam passar por esses materiais e observar tudo de perto. Foi nítido o abrilhantamento dessa experiência em cada um deles. E para nós, da equipe docente da escola, ficou evidente que é no protagonismo da criança que está o prazer e o significado de seu aprendizado. Foi uma experiência muito significativa, tanto para as crianças quanto para os professores e para os visitantes da feira, porque nós percebemos a alegria deles, além de aprender o conceito científico, poder fazer os experimentos. Então foi muito válido essa experiência para a nossa escola. Se eu dissesse que com duas milhas partículas, você não feria mais as partículas. Aconteceu um pequenininho que criou tudo isso. Tudo, todo, nossos universos, galáxias, até entrar em outros universos. E as minhas partículas criaram um universo imenso, nosso multiverso, vários outros universos, galáxias, vários sols, vários planetas.